Sabe o que a Avenida preparou pra você nesse dia das mães? Ofertas super especiais! Vestido e estampado por apenas R$ 29,90. Sandália de R$ 49,90 por R$ 39,90. Polos de R$ 29,90 por R$ 19,90. Short de sarja só R$ 29,90. E você ainda pode parcelar tudo em até 8 vezes sem entrada no cartão Avenida Clube Mar. Vem pra Avenida, tudo a ver com sua vida. Avenida, tudo a ver com a minha mãe. Avenida, tudo a ver com a minha mãe.